E aí gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu estou aqui com alguns dos BT OVNI, gente o novo lançamento da Bruna Tavares, que é assim, do outro mundo Bom gente, então, Bruna Tavares lançou a sua coleção mais fashionista até então que é a coleção BT OVNI, que são produtos multifuncionais, né? Então ela colocou BT OVNI porque a gente tem ali um pouco aparecido com BT Velvet mas também tem gloss, que serve pros lábios, serve pros olhos, enfim Então são nove produtos ao total, gente, sendo que cinco deles são glosses e mais quatro deles são sombra, então tipo BT Velvet, sabe? Aquela fórmula que a gente está acostumado de esfumar e tudo mais E os tons são todos tons bem diferentões, bem com essa pegada alienígena Então tem verde neon, tem verde normal, tem gloss preto, tem roxo, tem holográfico, enfim São vários, vários produtinhos com essa proposta de ser uma coisa meio alienígena Essa coleção, ela foi pensada pra lançar no Halloween, não deu certo A Bruna veio ali pro carnaval, também não deu certo Até que, na verdade, eles lançaram ali próximo do carnaval, né? Mas a ideia era, tipo, ser um pouquinho antes do carnaval e tal E daí ela virou uma coleção própria aí, uma coleção pra exaltar essa questão mais fashionista esse lado mais fashionista da Bruna Por que isso, gente? Porque ela tá falando bastante que essa coleção, ela vem muito linkada a um momento da moda que tá vindo essa coisa do ET, que tá muito em alta, essa coisa do espaço Então por isso que ela é uma coleção fashionista Além disso, né, são cores mais diferentes, são cores bem fora do comum, assim, do usual Então é realmente uma coleção ou pra colecionador ou pra quem gosta mesmo dessa pegada mais diferentona E são produtos também que não tem uma coisa específica, um direcionamento específico Você pode usar ele da forma que você quiser Enfim, usar ou usar aí na sua maquiagem, gente E eu estou aqui com quatro tons pra mostrar pra vocês, gente Pra gente testar, então Primeiro vamos falar dessa embalagem que é muito legal É tipo, a tampa dele é verde neon, achei isso muito, muito legal Ele é tipo um BT Velvet normal, né, mas aqui tem um alienzinho Que eu também amei E a tampa é neon Então esse daqui, ele fala que é um batom, né Então quando eles falam que é um batom é porque é tipo um BT Velvet, sabe? Sombra, batom e tudo mais Tem aquela texturinha que a gente tá acostumada Então ele vem assim, ó E ele é um marrom com brilhozinhos meio esverdeados Vou fazer aqui o swatch pra vocês, então, do nosso primeiro tom, ó Ele é assim e quando a gente esfuma, então, ele fica esse tom marrom Com esses brilhinhos que saem por cima Esse é o OVNI Planet Aí a gente tem também o OVNI Galaxy Que ele é um preto com brilho prata Então ele também vem no título de batom, né Que é tipo um BT Velvet Então, ó, assim ele fica Purinho, esfumado, então Ele é bem pretão mesmo E os brilhos são bem sutis Vamos ver como é que vai ficar nos olhos A gente tem também o Alien Neon Que vem como sombra líquida Que é esse verdão neon, gente Amarelo neon Acho que é mais pra um amarelo neon Mas é neon mesmo Bem, bem marca texto Olha isso Muito, muito legal E esse produto, inclusive, gente Ele foi um produto que a Bruna demorou muito pra desenvolver Porque a fórmula não era muito estável Então pra fórmula estabilizar Demorou aí um tempão E também pra ser aprovada pra colocar nos olhos, né E a gente tem o Gloss Interestelar Que ele é um gloss meio esverdeado Assim, uns brilhinhos esverdeados Ele vem assim E daí ele tem uma textura de gloss Mas é tipo o BT Eye Gloss Que você pode passar nos olhos Então ele é um gloss Mas se você passar nos olhos Também não vai ser um problema, sabe Também é aprovado pra passar nos olhos E aqui estão os swatches, então Bom, gente, então vamos lá testar Vou começar aqui com esse mais marronzinho Que é o OVNI Planet Ele parece ser bem lindão nos olhos Eu vou começar aplicando na pálpebra assim E depois eu vou esfumar isso Igual normalmente eu faço com o BT Velvet Tem gente que não se dá tão bem com o BT Velvet Mas acho que o segredo é você Não subir demais com a sombra, sabe Porque quando a gente esfuma Ela já sobe meio que naturalmente Então não colocar ele tão aqui Já aqui pra cima Começar meio de baixo E dando batidinhas e esfumando Gente Ele parece ser bem escuro Mas na verdade ele é um arrum clarinho Que solta uns brilhinhos Então acho que esse é um dos tons mais usáveis Assim da coleção Pro dia a dia, por exemplo Porque ele fica super, super lindinho Olha isso Fica só um esfumadinho Com glitter, sabe Um glitter esverdeado Mas que fica uma coisa mais dourada Então ó Não sei gente Se vocês vão conseguir ver daí Agora eu vou pegar o preto então E eu vou esfumar essa raiz dos cílios Deixar um pouquinho mais intensa, tá Como se fosse um esfumadinho comum também Então ó Vou esfumar aqui essa raiz dos cílios O BT Velvet é bem pretinho E ó Ele sai também os brilhinhos Mas também super usável Pra fazer uma sombra um pouco mais Mais pretinha Mais intensa, ó Só que os brilhinhos do marrom são É... São mais douradinhos E o brilhinho do preto é mais prata Vou colocar um pouquinho mais do marrom Nessa intersecção Pra gente esfumar Essas duas sombras Deixar um look mais Olho esfumado mesmo Ó, o marronzinho Dá uma construída de camadas Fica mais intenso Depois dá a segunda vez Vou pegar aqui um pouquinho Desse pincelzinho mais de precisão E eu vou colocar aqui Nessa Entradinha dos olhos No pontinho aqui de iluminação Tá, gente Aí que isto aconteceu Vamos fazer aqui nesse olho com vocês Eu tava tentando fazer alguma maquiagem e tal É... Depois daquela primeira vez Que eu tinha feito com vocês Eu tava assim Pensando Ai, tá muito... Né... Qualquer coisa Pra uma coleção assim Que tem que ser uma coisa diferentona E daí eu fiz esse olho E eu achei que ficou bem legal Então vamos reproduzir aqui desse lado Então a gente vai começar esse olho, gente Com o preto Que é o OVNI Galaxy E eu vou pegar um pincelzinho bem fininho Pra fazer esse delineadão gráfico aqui Uma dica, gente Eu tava fazendo Tentando fazer alguma make que eu gostasse E foram algumas tentativas É... Uma dica pra usar esses produtos e tal O PT vai avançar em geral Mas eu acho que eu acabei dando uma esquecida É... É sempre com muita cautela, sabe? Então o pincelzinho pequenininho e tal Vocês vão ver Na hora que eu for esfumar Se a gente for igual uma sombra normal Ir direto ao pote Esfumar Fazer... Tentar fazer um esfumadão Pode ser um pouco mais trabalhoso, tá? Então vamos lá Eu vou aqui Deixa eu ver a angulação Deste... Gatinho Acho que essa é a parte mais difícil aqui Eu não vou me preocupar muito Tipo, com finura e tal Porque... Eu acho que a ideia também Aqui que eu quis fazer É dar uma esfumadinha nesse delineado Tá vendo? Pra aparecer os brilhinhos Então... Eu vou fazer aqui Só o traço base E depois eu vou ajeitando Esfumando Meu olho é difícil de fazer Esse tipo de delineado, gente Porque... Além da gente ter que fazer Em cima da telinha, né? Essa sobrancelha é mais erguida Que essa Então sempre fica meio diferente Assim Vou só dar uma esfumadinha Nessas bordinhas, ó Pra ficar mais reto Esse desenho Pronto Agora que a gente já tem Essa base feita Eu vou fazer Esse traço Aqui de dentro Agora, gente Vou pegar Esse marrom aqui Que é o OVNI Planet, tá? E eu vou Começar a preencher Essa pálpebra luz Então eu vou pegar Um pincel pequenininho Como eu falei pra vocês E vou colocar Tanto aqui assim, ó Aqui dentro Até essa bordinha Quanto... Opa Quanto aqui fora Nessa parte aqui E vou colocar Esse marrom Aqui assim também, ó Eu comecei... Eu esfumei ele Até essa parte aqui de fora Pra dar um... Criar um efeito De sombra E agora, né? O neon O Alien Neon Pra dar aquele toque especial Daí eu vou colocar Mais aqui nesse meinho, ó Esfumar Aqui nessas bordinhas E levando pra cima Aqui na sobrancelha Vou pegar o sujinho do pincel E eu vou colocar aqui, ó Nessa parte da sobrancelha também Entre o delineado O... Neon E vou colocar E vou colocar um pouquinho Do neon Aqui nessa parte de dentro Também, ó Fazendo como se fosse Aquele vezinho Sabe? Do... Esqueci o nome Foxy Eye Pra finalizar Eu vou pegar um pouquinho Do neon Marrom E eu vou colocar na linha Da água Aqui, ó Nesse comecinho E vou fazer a mesma coisa Com o marrom No restante E muita máscara de cílios Pra finalizar Antes da gente finalizar Os lábios, gente Eu vou usar aqui O marromzinho Pra fazer tipo Um contorno Colocar ele assim E daí ele vai ficar Uma coisa mais diferentinha Porque o contorno, né Ele vai ficar Um contorno Com brilhinhos Mas ó, super dá Super rola usar Só tem que ser rápido, né Porque Se não, depois seca E não vai rolar mais Esfumar Já tava com blushzinho Já, meio laranjado Eu achei que combinou E eu acho que só Pra lá de versão Eu vou fazer um leve blush Com o neon Não um blush blush, tá Um blush meio lateral Aqui, ó Mais perto da pálpebra Deixa eu pegar Vou pegar aqui Um pincelzinho assim E vou dar uma esfumada Meio como se ele estivesse Saindo aqui dos olhos E vindo aqui Com quem não quer nada Vou colocar um pouquinho Aqui no nariz Usando praticamente Como se fosse um iluminador Achei interessante Essa proposta, gente Aqui assim também, ó Já junto essa lateral Confesso que amei, gente Bem ETzinha assim E agora eu vou mostrar pra vocês Primeiro O gloss, né Como é que fica Ah, e sabe um lado legal Que a gente pode fazer Pra testar o gloss? Fazer tipo um contorno Com esse marrom E o gloss no meio Vamos lá Ele é daquele batom, gente Que ficou famoso, né Por você fazer assim, ó E ele aparecia Tipo os brilhinhos Sabe? Então A Bruna já tava em desenvolvimento Pra pegar nessa one também E agora eu vou usar o gloss E eu amei, gente Adorei esse gloss Amei também O tom do marrom Nos lábios e tal Mas eu acho que tá Destoando um pouco Da make dos olhos Que tá bem pesadona E eu quero usar O preto Nos lábios Então Foi só pra mostrar Mesmo pra vocês Como é que é esse gloss Sozinho, né Mas agora Bora lá fazer aquele Bocão preto Pra colocar o gloss Por cima ainda Então bora lá De preto Vou aproveitar O contorno labial Que eu fiz E só vou usar o preto Aqui no aplicador mesmo E agora pra parte legal Daí os brilhinhos, ó Aparecem Ele não fica 100% glitter Mas ele fica tipo Cintilante Por completo Sabe? E eu achei que esse Bocão bem trevosa Combinou melhor Com a make E agora então Vou colocar o gloss Por cima Bom, gente Assim ficou a minha make Bem tesuda Pra testar O BT OVNI Com vocês E aí, gente O que vocês acharam Dessa make? Bem diferentona Foi bom que eu comecei Aí meio Sem saber Meio o que fazer Porque daí vocês viram Também outras formas De usar os produtos Vocês viram que assim Esses três, gente Até mesmo Até mesmo o neon Dá super pra usar No dia a dia Assim Tipo o verde neon Então se você coloca E esfuma ele na pálpebra toda Ele fica um verdinho Super bonito Assim Pra você usar Quando você quer Um make um pouco Mais diferente Mas assim Achei que super dá Esses outros também Tipo o gloss Sozinho Ele tem um tom super lindo Pra você usar sozinho O marrom e o preto São super usáveis também E aí você pode fazer Também um make Um makeão Assim de respeito Com esses produtos Então eu achei sim Que os produtos São bem versáteis E tal Pelo menos esses quatro Deram super pra gente Fazer tanto uma make Bem assim Intensa Quanto uma make Mais pro dia a dia Eu vou confessar pra vocês Gente Quando eu comecei esse vídeo Não tava vindo a questão Da criatividade E tudo mais Eu até pensei Em gravar esse vídeo Amanhã Pensei Ai nem vou gravar hoje Porque eu não tô conseguindo Entregar Aqui Então vou gravar outro dia Gastei alguns algodões Tirando Maquiagem Gente Porque realmente Não tava dando certo E no fim Eu achei que a make Ficou bem legal Então assim É um processo Tá A criatividade Ela não vem de uma hora Pra outra Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Então Que vocês tenham aí Conseguido Ver as possibilidades Desses produtinhos aqui Me comenta aqui O que vocês acharam Se vocês ficaram curiosos Pra testar essa coleção também Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Não deixa de se inscrever Aqui no canal E até a próxima